. . . Então, vamos fechando. Então, ligado, não sabe, 90 minutos de atenção. Temos que começar com os ondas abertos e temos que terminar com os ondas ali. Não podemos dar bobeira de ser expulso, ficar preso por causa do cartão. Então, por isso que eu falo, jogar com inteligência, claro. Certo? Bom jogo para todos. Todo mundo viu ali a notícia ali, né? Ah, um teste para o Cruzeiro, não sei o que, não sei o que. Como eu disse aqui na primeira vez, não é de fora para dentro, é de dentro para fora. As coisas de fora não entram aqui e não interferem em nada. Até porque todo mundo aqui está acostumado a fazer teste. Todo mundo aqui tem que testar todo dia. Todo mundo aqui é testado. É que quando chegou no Cruzeiro para fazer um teste no clube, para fazer um teste no outro clube, para fazer um teste jogando, sempre a gente está sendo testado. Lembrou na porta do clube, a gente está sendo testado. Treinou, a gente está sendo testado. Sobe lá na área de imprensa, lá a gente está sempre sendo testado. Se fala bem, se não fala bem, a gente está sempre sendo testado. E hoje é mais do que nunca. Mais um teste que um monte, todo mundo aqui já está acostumado a fazer isso. Todo mundo está acostumado a jogar, todo mundo está acostumado a fazer o melhor. Só que é um jogo que vai exigir mais da gente, é um jogo que vai precisar mais da gente. É diminuindo cada vez mais os erros, diminuindo cada vez mais os nossos detalhes que a gente precisa melhorar. E a gente sabe que não é um jogo, é um processo. É um processo, sempre crescendo. E hoje é um grande processo para a gente poder crescer como equipe. Crescer individualmente, crescer como equipe, como grupo, para que a gente consiga superar a diversidade que a gente tem dentro do jogo. A gente sabe que não tem jogo ganho. É toda hora, é todo momento, buscando, buscando, vencendo, correndo um pelo outro. E todo mundo aqui, junto. Junto, esse é o nosso objetivo. Bora, 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 bora. Meu Deus, cinco espinhos aí para você. Boa, rapaziada. Boa, rapaziada. A nossa sensação ali, a nossa sensação um pouco maior. A gente viu o jogo passado, a gente entrar, todo jogo saiu de aprendizado para nós, gente. Tanto para o lado bom, quanto para o lado ruim, mano. Foi bom para caralho, o nosso poder de reação lá em Couto Pinambado, lá, velho. Era o seguinte, hoje a gente está com a diversidade um pouco mais qualificada. Então, se a gente tiver os êxitos que a gente teve no mesmo tempo ali, de repente a gente não consegue virar o jogo. Então, vamos entrar mais atento, entrar mais ligado, mais concentrado. É clássico, a gente está diante do nosso torcedor, a gente está em casa. Então, a gente tem que se impor, velho. Vamos lá, vamos fazer um grande jogo, velho. Isso aí, velho, esporte. Entrado, centrado. O pessoal lá da frente, velho, que estiver na parte ofensiva ali, velho, pode criar, pode ir fazendo os caras, velho. E ali atrás a gente vai estar na retaguarda para vocês. Não importa quem faça o gol, velho. Não importa quem a gente possa vencer. Esse é o pensamento de grupo. O pessoal lá da frente, velho, que está na parte de grupo. O pessoal lá da frente, velho, que está na parte de grupo. Bora, 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 bora. Bora, bora, bora. A gente não ganha o jogo de qualquer jeito, hein, gente. Vamos lá, bem concentrado, é no mínimo de detalhes, todo mundo se ajudando, todo mundo marcando e todo mundo jogando. Alegria para jogar, velho. Isso aí, isso aí. Isso aí, rapaziada. Bora, bora, rapaziada. Alegria para jogar sempre. É como se fosse a última vez que a gente vai entrar em campo. Então a gente quer deixar o quê? Sempre o melhor. E tem que ser dessa forma, rapaziada. Humildade sempre. Respeito ao adversário. Mas respeitar é jogar. É ir para a via, torna que quiser te marcar. Marcando todo mundo. Concentrado. E a gente vai sair com a vitória. Bora, bora. 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 Aplausos 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 Apesar de algumas dificuldades, fizemos um jogo há anos atrás, nós conseguimos o empate. Eu ia levantar a cabeça, manter o foco e tem muito jogo para rolar. Nosso objetivo não foi alcançado ainda. O campeonato brasileiro, que é o nosso objetivo maior, então a gente tem que usar o máximo de jogos possível, o máximo que a gente puder dentro da qualidade do nosso grupo para encaixar o mais rápido possível, porque a gente vai encontrar bastante dificuldade. Contra o Cruzeiro, todas as equipes querem vencer, se doam, os jogadores querem mostrar que tem potencial. A gente vai ter uma oportunidade também com uma grande equipe. Então, contra o Cruzeiro, com certeza, nessa temporada, como foi nas outras, vai ser sempre um jogo acirrado. Então, a gente tem que ter inteligência para não sofrer gols, marcar forte. E a hora que tiver a oportunidade, fazer os gols, que vai dar tranquilidade aí e rumo ao nosso objetivo, que é conseguir voltar à Série A. Então, a gente ficou muito feliz, graças a Deus, por mais um gol, por poder ajudar a equipe. Mas a equipe não faltou entrega, não faltou empenho para esse Clássico aí. Então, agora é mudar a chave também, né? Tem um jogo importante na quinta-feira, a Copa do Brasil. E aproveitar essa viagem, descansar bastante, também ir trabalhar e acertar os erros, né? Porque a gente teve alguns erros e a gente não pode ter em diante da temporada. Fala, galera. Hoje, empatamos o Clássico contra o América. Acho que é um jogo muito difícil, uma equipe que já vem jogando há mais tempo que a deles. Mas, como eu disse, a equipe está de parabéns de novo pelo segundo tempo, pela superação. Agora, a gente pensar no jogo de quinta-feira pela Copa do Brasil. Um jogo muito difícil, uma competição nova para esse ano. Então, a gente espera fazer um grande jogo na quinta-feira, estrear com o pé direito. Virar um pouco a chave agora e pensar somente na Copa do Brasil. Agradecer o empenho, a dedicação, o segundo tempo, tá? Vocês viram que a gente precisa melhor. Valeu, gente. Vamos! Vamos lá! Vamos! Cabeça boa! Recupera! Come! Cuida da alimentação! Vamos! Vamos! Amor! Amor! Amor!